Davi, Davi, e aí, tá ansioso? Eu consegui dar um objetivo. Hã? Eu consegui, não, um objetivo. Eu fui pra cá de São Paulo. Vai dar um abração nele? Vem apertar. Vai falar o que pra ele? Fala o que, Davi? Davi, vai falar o que? Eu te amo. Fala pra ele assim, ó. Presidente, não desista do Brasil. Presidente, luta por mim. Luta por nós. Viva! 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 V Para, eu te abençoe, eu te abençoe. Do outro lado, do outro lado. Traz o Cerro A aí, ó. Deixa eu dar foto, ele não pegou a foto. Pega aí, põe aí, põe a foto, rápido, rápido. Põe a foto com ele, ó. Ele comprou a camiseta para botar a foto. Ó, filho, deixa aí, ó. Só com ele. Ele entra dentro do carro e tira a foto, ó. Ele vai tirar, papai, ele vai tirar. Deixa eu passar aqui. Só ele aqui. Eita, meu Deus do céu. Só com o rabo. Mas fica aí, Davi, fica aí. Calma aí, calma aí. Fica aqui, Davi, fica aqui. Eita, o Davi vai conseguir. Fica aí, Davi, fica aí, Davi. Fica aí, Davi, fica aí. Gente, fica um troco. Fica aí, Davi. O Vanguard vai conseguir para a gente. Fica aí, Davi. É do Maranhão, viu ele? É do Maranhão, Davizinho. Vai, Davi, vai, vai, vai. Vai, vai, aqui, ó. Aqui, ó, faz um trafoto aqui, ó. Dá o livro para o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Eita, bagacete. Não dá para abrir o blindado aqui. Não é para abrir o blindado. Senão ele sairia. Meu Deus do céu. A gente tem que saber o que o Bolsonaro está falando para o Davi. Vai que eu dou o trânsito. Vai ver o Davi. Valeu, Davi. Conseguiu? Conseguiu? Valeu, moleque. Conseguiu, Davi. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse, Davi? O Davi quer estar abrindo. O que ele disse, Davi? Caralho, velho. O que ele disse, Davi? Ele vai mandar para ti. Manda para ti, né? Mano, o Bolsonaro pegou na minha mão e disse assim, parabéns pelos vídeos, moleque. Uhul. Ah. Isso.